Bom dia rapaziada do grupo Aqui O Marro Reis no chão aqui Lugar meio falhado aqui, mas nós rindo no lugar Ruim a DB do Rio Tô meio tremendo, que o botar daqui foi Foi meio perigoso Com o pai Marro Rune Zé Raqueiro, cadê o filho Piaba? Um abraço a galera, compadre filho Bom dia meus amigos do grupo Aê compadre, eu não ia reitar no Rio O pai Malagreito abriu, deu um teste Neste do Rio da Cular pra casa, ontem a hora que eu só rio O fundo da calça dele Mas tirou a boca fora Não se rirou não Deu tempo pra se rirar não Eu não ri corredor, você não ri andador Acabando dar bem multado é bom Um abraço aí a todos Agradecendo nosso pai amado Jesus O Espírito Santo de Deus esteve com nós E sempre está É na fé que a gente consegue Não deu tempo pra se rirar não, mas correu muito O pai Malagreito tava com medo O pai Malagreito tava com medo, a gente se adoecer Mas Ando mais Ando mais três homens Nós temos muita aranha boa Três homens topados aí, um abraço a todos